DOLF GAMES 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 VAMO LÁ RECUPERAR A NERGIA É NOIS PEGA A BOLSEA DELIE É NOIS PEGA A BOLSEA DELIE É NOIS PEGA A BOLSEA DELIE PEGA A BOLSEA DELIE PEGA AÍ PEGA AÍ PEGA AÍ PRA FICAR AÍ PRIMEIRO FICAR AÍ PRIMEIRO ABSOLUTO NOLUB Ficamos juntos Tamo em duo, galera Agora vai, hein Acho que agora vai, hein Eu tô em dono Eu tô de suporte Fica me batendo Tô em suporte aqui Vamos lá Vai pegando as bolsas aí Pega a bolsa do chão aí Vai pegando tudo do chão aí Aí, pega aí Pega tudo Vamos lá, hein Deixa eu pegar aqui Eletricidade Mais aí pra dar o suporte pra gente Vamos lá Tá em primeiro lugar, hein Deixa ele pegar a bolsa toda Cadê, até agora Até agora tudo sob controle Um minuto e cinquenta e seis Cadê, ele já viu alguém ali Olha, os caras estão de suporte ali, ó Ali é o seu nome, vem Olha isso Aí, GG Como? Como é que consegue isso? Eu vou pegar essa também Esse petzinho Esse pet é muito ingrato, meu Ele não deixa pra pular em cima do cara, não Ficou uma barreira ali, ó Ai, já entrei já No meio da treta aqui Esse senhor noob ali Não tem como não Os maluco estão de suporte Você viu ele dando Cara, ele nasci no meio do inferno, meu Apertei aqui Consegui pegar a bolsinha aqui Vai ser difícil essa Em trinta e oito segundos O pau já tá com medo aqui Tá frenético Ai, eu só vi o meu sangue ir embora Complicante Na próxima vou de viking Aí, 18 segundos Caraca Em nono, fiquei E aqui, primeiro aqui Negócio, ele mira lá embaixo Ficamos em terceiro lugar de 2 É sempre a nossa cida É a nossa primeira partida Sempre ficamos em terceiro Sempre perdemos 1 e ganhamos 1 Que difícil pra caramba Só que agora eu vou de viking Vou mudar, cara Vou de... Não, não vou de viking não Vou com esse bicho aí Vou com esse cara aí Só que eu vou de... Pirocóptero Vou de vetania, galera Só que dessa vez Eu vou de vetania Cadê? Pô, noob Vambora Vou me dar aqui Ver se vai entrar alguém Vambora Entrou um, hein Vambora Vambora Vô, vô, vô É, os caras são carneceiras Os caras são carneceiras Ele falou tudo mesmo Os caras esperam o último momento Pra ir pra cima Agora Peguei o vetania, galera Peguei o vetania Ah, essa mulher também é boa Cadê? Escudo Ah, escudo Esse escudo é pica, hein Esse escudo é pica da galáctica Ah, eu não consigo bater nesse escudo Eu não consigo bater, meu irmão Vai tomar banho Ah lá Brincadeira, meu irmão Eu não consigo bater, não, cara Ah, eu não consigo bater no chão Dá um nervoso, cara Toma Toma, morre Nossa senhora Não consigo bater Que nervoso, cara X1 feio Cara, acho que o problema é comigo Ou eu sou muito lento Será que que parada é essa, hein Eu não consigo bater Toma aí Foi eu que peguei essa aqui Bate aí, chuchu Ah, brincadeira, meu irmão É comigo essa parada Bem, agora tem quatro aqui, né Agora tem quatro aqui, nossa Então Já melhora, né Ele tem quatro Nossa, tem quatro Do time dos caras Então não vejo mais nada Ele taca pra trás a parada Pega aí, pega aí, pega aí, Mickey Pega aí, Mickey É nóis Bando dos ingratos Opa, esse aqui é melhor ainda Olha aí Corre aí Pega aí Dessa vez Estou em segundo lugar Espinho Bate aí Bate aí Bate aí Bate aí É pra ele ser melhor de todos, cara Bate aí Bate aí Bate aí É nóis É Vamo quebrar tudo Cadê? Chega aí Vamo ficar aqui nas escuras, meu irmão Vamo aí Então Vamo aí Vamo aí É nóis! É nóis, meu irmão! E que mulher morreu aqui? Tome primeiro, absoluto, rapá! GG! É nóis! Ah, meu irmão, muito... Muito pelo menos! Aí, sem sacanagem, esse escudo aqui Esse escudo aqui tinha que ser banido, cara! Essa aqui a gente dominou, meu irmão! Esse aqui a gente dominou! Esse aqui a gente dominou! E... É nóis! Tudo o melhor de todos! Então é isso, pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram desse gostei, comenta aí! Se inscreva no canal! Se inscreva, galera! Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho Pra poder receber todas as notificações de vídeo! Até o próximo vídeo! Um forte abraço! E tchau! 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 Tchau!